Nesta aula, vocês aprenderão a trabalhar com projetos no AutoCAD Electrical 2013. Trabalhar com projetos permitirá que você possa organizar melhor todos os desenhos que você estiver trabalhando em uma determinada planta, por exemplo. Sendo assim, nós vamos conhecer a Project Manager, aprender a criar um projeto e também a inserir desenhos no projeto. Primeiramente, já que estamos falando de projetos, vamos conhecer a Project Manager, que é uma paleta que possui inúmeras ferramentas e resume os projetos que nós estamos trabalhando. Então, o que nós podemos ver aqui? Primeiro, nós podemos ver que ela pode ser movimentada na tela. Então, você pode colocá-la aonde você achar melhor aqui. O ideal, normalmente, é deixá-la aqui no canto esquerdo. Se você se sente incomodado com ela ficar aparecendo aqui e deseja ter uma área maior aqui para a sua tela, é simples, é só minimizar o seu Project Manager aqui. Está vendo? Com isso, você tem uma tela maior e toda vez que você quiser acessar alguma parte do seu projeto, você vem aqui e visualiza. Se você não quiser visualizar mais, você pode voltar aqui para fora. Se você, por um acaso, fechar a sua Project Manager, você pode encontrar aqui em Project. Está vendo? Vindo aqui, você vem em Manager e ele aparece aqui para nós. Está vendo? Se você quiser que ela pare de ficar minimizada também, basta clicar aqui e desligar o Auto Hide. Então, você vem e ela volta ao normal. Já que estamos falando de projeto, vamos criar o nosso primeiro projeto. Para fazer isso, é bastante simples. Você vem aqui na Project Manager e você vê que possui vários botões para trabalhar com projetos. E nós vamos vir nesse segundo aqui. Está vendo? New Project. Você clica aqui em New Project. Aí, ele pede um nome para o seu projeto. Vou colocar aqui trifásico, já que o nosso curso envolve agora projetos trifásicos. Vou até colocar, melhor, Proje, Projeto Trifásico. Ele pede um local para salvar esse novo projeto. Então, nesse caso aqui, já está na pasta padrão de projetos do AutoCAD Electro 2013, que está aqui no meu computador. Está vendo só? Ele pergunta se você quer criar uma pasta com o nome do projeto. O ideal é fazer isso. Por quê, pessoal? Esse WDP é o arquivo do projeto. Então, ele vai ficar contido dentro dessa pasta aqui. E ele vai falar para a gente o seguinte. Você quer copiar os ajustes dos arquivos de projeto? Nós vamos copiar de quem? Do WDDemo. Ponto DW, desculpa, WDP. Que nada mais é do que um projeto próprio do AutoCAD elétrico que está aqui, WDDemo. Está vendo? Então, você vem aqui, clica em OK e você vai ter criado um novo projeto. Agora, para finalizarmos, vamos inserir desenhos no nosso projeto que se encontra atualmente vazio. Como que você faz isso? Nós podemos fazer de várias formas. Nós podemos, por exemplo, inserir esse desenho que está aqui ativo. Está vendo? O que nós vamos fazer? Você vem aqui com o botão direito em Proge e vem ADD Drawings, que nada mais é do que adicionar um desenho. Está vendo? Então, você vem aqui, ADD Drawings ou então ADD Active Drawing. Qual é a diferença dos dois? Aqui nós vamos escolher qualquer desenho. Aqui nós vamos adicionar quem? O desenho ativo. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai perguntar se você quer ativar e aplicar aqui os valores padrões de projeto. Você coloca sim. Ele vai atualizar e você passa a ter o desenho 1.1 aqui. Você pode fazer de outra maneira também. Botão direito. Vamos colocar aqui, adicionar um desenho. Aí você vai procurar um desenho. Por exemplo, eu tenho aqui na minha área de trabalho. Está vendo? Vou selecionar esse 1 aqui, por exemplo. ADD. Sim. Para adicionar os valores padrões de projeto. E ele coloca mais um aqui. E aí nós podemos navegar por esses desenhos. Está vendo essas setas aqui? Atualmente eu estou no 1.1, não estou? Vou passar aqui e eu venho para o 1, que é o próximo desenho. Está vendo? Se eu quiser voltar, venho para cá. E isso facilita a forma como nós podemos visualizar todos os nossos desenhos que fazem parte do projeto. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar de uma maneira simples com projetos. No AutoCAD Electrical 2013. Sendo assim, nós conhecemos a paleta Project Manager. Aprendemos a interagir com ela. Aprendemos a criar um novo projeto. Onde nós possamos colocar todos os desenhos que estamos desenvolvendo. E aprendemos a inserir desenhos no nosso projeto. Afim de melhor gerenciar o que estivermos trabalhando. Aprendemos a criar um relacionamento. E aí Obrigado.